Apenas você tem o dom Se tocar com seus olhos pareço um menino Deitar no seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que domina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro mas na sua frente Pareço um menino Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora Agora Para o coração que existe Porque a gente se adora Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo Que ninguém vai impedir Não vai, não Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Tentar o amor 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 Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Quando o sonho traz A vida traz Tudo, tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo A noite vem E o dia vai E o dia vai Tudo, tudo, tudo pode acontecer E o dia vai Chega ao fundo O dia não sei O ano A estrela solta pelo céu Na porta Se alguém diz Te amo Te amo E uma esperança Desce junto A madrugada Como o sol Seu cheiro Cada vez mais lindo Pela nossa estrada O ano Chega ao fundo E alguém Chega ao fundo De um ser humano A uma estrela solta Pela céu Na porta Se alguém diz Te amo E uma esperança Desce junto A madrugada Como o sol Seu cheiro Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Seu cheiro Então O não E o talvez Diga sim Esta é a sua vez É o seu amor Que vai chegar Quando o seu amor O dia não chega Ao fundo De um ser humano A uma estrela Solta pelo céu Na porta Se alguém diz Te amo E uma esperança Desce junto A madrugada Como o sol Seu cheiro Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Por ser humano Onde chega o mundo E alguém chega Ao fundo De um ser Ser humano A uma estrela Solta pelo céu Da boca Se alguém diz Te amo Te amo Tua esperança Uma madrugada O sol Seu cheiro Cada vez mais lindo Pela nossa estrada O que o dia O que o dia Chegue no fundo De um ser humano Depende de cada um de nós De um ser humano Se alguém diz Te amo E uma esperança Desce junto Com a madrugada O que o sol O sol se enchendo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Pela nossa estrada Amor 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 Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo E eu enxergo o fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da porta Se alguém diz, te amo Desce junto com a madrugada Como o sol surgindo E cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser Há uma estrela solta pelo céu da porta Só quem diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga sim Diga sim Esta é a sua vez É o seu amor É o seu amor É o seu amor Que vai chegar Como o sol Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da porta Se alguém diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da porta Se alguém diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da porta Se alguém diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Pai Pai Pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Com loucura pra você Renancer Pai Eu não faço questão de ser Tudo Só não quero e não vou ficar Mudo Pra falar de amor Pra você Pra você Pai Pai Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai Pai Eu cresci E não houve outro jeito Quero só recostar o teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa Me brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar Pai Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz 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 O queira Ou 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 Amém Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Em cima de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor O grande prazer O grande prazer rola pelo ar Brilhante como uma estrela Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensar na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O grande prazer rola pelo ar Brilhante como uma estrela Brilhante como uma estrela Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim Brilhante como uma estrela 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 O que é que é? O que é que traz passando com essa cabeça O que é que dá me faltando Pra que eu te conheço melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba com o toque das mãos No teu coração O que é que há? O que é que há tanto tempo Você não procura o meu ombro O que será? O que será? Que esse fogo não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem pra seimar Que o sol tá se pondo e a gente não larga Essa angústia do olhar Não deixa fora Não deixa Me ocupa aos espaços vazios Me acolhe e me acalma Em teus braços macios O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? Não, eu não sei não Aliás, eu sei sim É que eu sou cabeça dura pra caramba Mas eu tô aprendendo Não, eu não sei não Não, eu não sei não Não, eu não sei não Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Muito macios O que é que há? 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 A CIDADE NO BRASIL Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E sim Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acatar A gente nem pensa na hora Passa de noite e assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou tirais A gente não há mistério A gente é o que é A gente é o que é Homem e mulher Junta os dois Assim é um versão E sim E sim E sim E sim E sim E sim Você olha pra mim, é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo E sinto de prazer Rola pelo ar Brilha-te como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Bate pra alma O círculo e o fim Bate pra alma 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 Eu nunca mais Nunca mais vou ficar tanto tempo longe de vocês Eu nunca mais vou ficar tanto tempo longe de mim Obrigado! Recípio, baby 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 Me sento Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer, tá bom Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo eu tenho, mais ou menos De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Então faz, caramba, vai Entrar-me, alma gêmea Bate o coração As metragens da varanja Dois amantes, dois irmãos Duas rostas que te atraem Sonhos rostas que te atraem Sonhos rostas que te atraem Dois almas e dois irmãos E o apóstolo que se atrai Sonho lindo de viver Eu tô morrendo de vontade Quantas vezes no seu canto Em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá mais ou menos certo É que de repente você faz aquela sacanagem Você sabe, você sabe Carre um e um algodê Bate o coração As metades Dois amantes e dois irmãos Dois almas e dois irmãos E o apóstolo que se atrai Sonho lindo de viver Eu tô morrendo de vontade De você Dois almas e dois irmãos 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 Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade De você Dois almas e dois irmãos Um jeito, um gesto, um golpe de ternura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só o sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar Um dia amanhecer com entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Felicidade Brilha no ar Como uma estrela que não está lá É uma viagem Doce magia Uma ilusão que a gente não escolhe Mas que espera viver um dia Quando estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Eu vejo aquela estrela fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Sei que brilha No ar Como uma estrela Que não está lá Conto de faras História comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é um mar azul Felicidade Brilha no ar Descobrindo que é um mar azul Descobrindo que é um mar azul Que é o mar Azul Felicidade Brilhar no mar Como uma estrela Que não está lá Conto de fada História comum Como se fosse Uma gota d'água Desculpindo que é o mar azul Desculpindo que é o mar Uma 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 Azul Felicidade Trate de ser feliz Colocou para o programa Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Você já sabe E me conhece muito bem Eu sou capaz de ir E vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim Tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer E ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero nessa vida É ser feliz Eu não abro mais Eu não abro mais Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Tem gente ainda Me esperando pra contar As novidades Eu já canso de saber Eu já canso de saber Nem por você, nem por ninguém Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber Quero saber Quero saber Quero saber Dos meus vinte e poucos anos E aí E aí Música Não se admire se um dia um beija-flor invade A porta da tua casa, te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar e você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia um beija-flor invade A porta da tua casa, te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar e você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você É Gabriel, é leal Duas da manhã, gosto de hortelã, tô fazendo aquele fumacê Pensamentos vai, mil lembranças vem, em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor, uma cama e um pôr do sol, pensa aí Pra ficar perfeita acende um cafão, a love me amei, aquele nargueiro É que sua essência já me dominou, teu cheiro já se torna um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor, garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui, vou desvendar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim, bem gostosinho, bem gostosinho Então senta aqui, vou desvendar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim, bem gostosinho Duas da manhã, gosto de hortelã, tô fazendo aquele fumacê Pensamentos vai, mil lembranças vem, em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor, uma cama e um pôr do sol, pensa aí Pra ficar perfeita acende um cafão, a love me amei, aquele nargueiro É que sua essência já me dominou, teu cheiro já se torna um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor, garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui, vou desvendar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim, bem gostosinho Vem deslizando, encaixando em cima de mim, bem gostosinho Então senta aqui, vou deslizar teu corpo, fazer gosto de mim Vem deslizando, encaixando em cima de mim, em cima de mim, bem gostosinho É Gabriel Leal Vem deslizando, encaixando em cima de mim, bem gostosinho Vem deslizando, encaixando em cima de mim, bem gostosinho Vem deslizando, encaixando em cima de mim, bem gostosinho Vem deslizando, encaixando em cima de mim, bem gostosinho Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar, aquele nosso namoro Quando eu ia viajar e você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia, um beija-flor invadir Na porta da tua casa, te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você E se quiser recordar, aquele nosso namoro Quando eu ia viajar e você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é de você 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 Eu goste, eu gosto mesmo é de você E se inscreve no canal, eu cheguei da sua taste Você está relaxa e deixar de spear症